Ismael é vereador aqui da cidade, é presidente da comissão de saúde, né Ismael? Isso. Me conta como é que tá a situação da saúde aqui no município. É lamentável, não sei o que vem acontecendo no município de Biúna. Raio-x quebrado, a materialidade fechada. Esse é um hospital municipal, Ismael. A culpa do problema de administração aqui é de quem? Da prefeitura. Ela é a gestora, ela é a administradora do hospital. A verba tá chegando e de quanto que é essa verba que tá vindo aqui pra cidade? O governo federal estipulou em lei que o município tem que gastar 15% do orçamento. O município tá gastando o dobro mensalmente. Aqui se gasta 30%? Isso, 30%. E mesmo assim a situação... Sim, continua esse caos. A situação como é que tá hoje no hospital, Ismael? Tá gravante. Hoje de manhã, 8 da manhã, uma pessoa do hospital ligou pra mim, me informando, Ismael, estamos sem nenhum médico no pronto-socorro. Chamei alguém pra fazer o atendimento? Nenhum médico no PS. Ou se chegasse alguém ali numa situação grave, antes ia morrer. Hora de saber o que tá acontecendo. Hora de cobrar as autoridades locais. Mas não adianta simplesmente ir assim, vestido de Rafinha Bastos, não. Eu vou sim colocar a roupa apropriada pra essa ocasião. Vamos lá. Pronto. Já estou preparado para conversar com as autoridades, devidamente com meus trajes. Olha! O que foi, Pedernileras? O que foi? O que tá acontecendo, Davi? Qual o problema? Deixa eu trabalhar, pô. Tá todo... Ah! 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 Não! Não! O que que um médico vai fazer nessa cidade, hein? O que que um doutor vai resolver? Eu acho que aqui a gente precisa tomar uma... É uma decisão mais drástica, viu? E eu vou atrás dessa solução. Quanto é que é? Dez reais. Dez reais. Deus te pague. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Tenho vindo buscar um pessoal aqui com você. Não, não, não. O pessoal vem aqui. Dois dias depois eu tô pegando. Muito obrigado, viu? Valeu, valeu. Olha, quer um churrasco quente, hein, chefe? Ai! Que presente pra você, vai. Não, não. É meu, meu, presente, do coração. Como assim? Onde é que eu tô? Eu tô na frente da sua casa, poxa. Ah, meu Deus do céu. A gente se fala, então. Eu volto outro dia. Dá uma ligada. Vamos jogar carta. Vamos conversar um dia. Eu tô com saudade. Vai na prefeitura? Vamos lá. A prefeitura. Do jeito que essa cidade tá cuidando de seus moradores, eu vou ter muito trabalho por aqui. Por isso eu tô vindo na prefeitura pra saber quando que eu vou poder tirar uma folga nessa morte. Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Você conhece a morte? A morte, não. Quero falar com o secretário de saúde. Tá em cima. Como é que tá? Tudo bem? Você ficou gripado semana passada? Steven. Eu sei. Cuida bem da tua saúde, tá bom? Tudo bom com o senhor? Tudo bom? O que que... O homem tá com a faca na mão? O que é isso aqui? Meu punhal. De cortar o pescoço da gente? Na verdade, não. Na verdade, eu vim aqui pra buscar. Pescoço? Não, não. Você não tá me reconhecendo? Eu sou a morte. Ah, você é a morte? Que beleza. Que morte forte. Toma cuidado com a sua próstata. Obrigado. Senhor, secretário. Sou. Tudo bom com o senhor? Prazer, prazer. Tudo bem? A morte está me rondando, é isso? Não só te rondando. Rondando todo o município. Eu tenho trabalhado demais. Temos aqui gripe suína na Argentina. Temos guerra acontecendo no mundo inteiro. E sinceramente, o município aqui não tá ajudando pra minha folga. A saúde tá com um problema gravíssimo por aqui, tá faltando de tudo e parece que a administração não tá sendo muito responsável. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É, eu concordo contigo em todas as partes. O que aconteceu é que foram concursados médicos especialistas. Tem dois cardiologistas no município, a gente tem três otorrinos, a gente tem dois oftalmos. Só que tem de tudo. Tem de tudo. Menos a pessoa no pronto-socorro e o médico que fica no posto, que é o essencial. Estive visitando aqui o hospital e falta, olha só, falta médico, falta atendimento neonatal, raio-x, endoscopia, falta gás, falta esparadrapo, falta luva cirúrgica, falta touca, falta cobertor, falta ambulância, falta voltarem, falta de pirona, falta insulina, falta seringa, falta agulha, falta dental, falta alimentação, eletrocardiograma, mamografia, camisinha e tudo mais o que pode. Eu sinto que aqui a administração não tem sido muito responsável ou não tem feito pelo menos um bom trabalho. Tô certo ou tô errado? É meio certo. Por incrível que pareça, hoje parece que a gente não tem médico lá, mas a gente tem cinco pessoas de plantão. Hoje pela manhã tinha? Tinha. Hoje de manhã, oito da manhã, uma pessoa do hospital ligou pra mim me informando, Ismael, estamos sem nenhum médico no pronto-socorro. Não, não tinha secretário. Por que que não tinha ninguém no pronto-atendimento? Exatamente essa briga que a gente tá tendo, que a gente não consegue. Quando o hospital tem uma gestão pública, eu não tenho como contratar de um dia pro outro. Eu preciso de uma ajuda divina pra conseguir... Mas você precisa de ajuda divina, você precisa de competência, secretário. Secretário, quando você passa mal de saúde, você é atendido aonde? Não é em Biuna. Quero que você olhe pras pessoas, pros moradores de em Biuna e indica, então, aonde essas pessoas devem procurar o atendimento. Então, no momento, o que tem que ser feito? Procure em Biuna. Secretário, você não vai procurar em Biuna, Biuna? Com sinceridade, porque lógico, se você me perguntar assim, se eu vou pra em Biuna, se eu não tenho convênio, eu não vou mentir, eu tenho convênio. Então, o correto é procurar o nosso pronto-socorro. Todo médico tem condições em fazer um diagnóstico clínico, tá? Então, o raio-x... Se o médico tiver lá no hospital, né? O raio-x, apesar de o pessoal dar muito valor, na verdade, não é um equipamento de exigência ao pronto-atendimento. Não é muito importante pra quem quebrou uma perna, um braço, né? Se o médico for competente, ele consegue fazer o diagnóstico... Sem o raio-x. Pra que o raio-x? É um negócio que também tem só em coisas realmente em hospitais muito evoluídos. Isso. Por enquanto, enquanto o raio-x não está consertado, aquele paciente que realmente precisa de raio-x, ele vai ser levado a São Roque. É feito o raio-x lá, o nosso carro que leva, e é trazido de volta. O pessoal de São Roque não deve estar muito feliz com ele. Nem um pouco. O que a gente viu é desespero no único hospital da cidade, falta de médico, falta de recurso pra ter bons atendimentos por aqui. Bom, vamos lá. Recursos. O município tá gastando 3 milhões em saúde por mês. Sendo que o certo, por lei, seria gastar 1 milhão e meio. Então não é falta de recurso. Pode ser falta de organização administrativa. Isso eu concordo plenamente. E quem que é o responsável por essa organização administrativa? É toda a prefeitura. Somos nós. Mas por que se tem dinheiro, secretário? Pois é, porque eu tô gastando dinheiro com especialidades. Eu tô gastando dinheiro no lugar errado. Mas por que você tá gastando de vão mudar isso? Eu herdei isso. Eu tô mudando isso. Quem é que vai vir aqui pra dar um jeito nesse hospital? Coisa que a Secretaria da Saúde ainda nunca conseguiu fazer. O MOSIP, né? Uma organização sem fins criativos, né? De utilidade pública que tem essa experiência. Por que você acha que o senhor não teria condições suficientes pra administrar um único hospital? Não, não tem essa condição. O senhor vai ter que apelar pra uma instituição pra resolver o problema da saúde, coisa que as prefeituras, o senhor, o prefeito, não tiveram competência pra resolver. Quando que nós vamos ter essa instituição resolvendo o problema e segurando a bronca aqui do pessoal de BIO? Olha, eu acho que mais ou menos aí, por volta de 15 de agosto, acho que a gente já tá conseguindo que essa instituição comece a atuar. A situação vai melhorar? Tem que melhorar. Não pode ficar assim. Senão a morte tem que me levar também, né? Neste Brasil, você nunca sabe se você tá vendo um filme de terror ou uma comédia, né? Isso que você viu agora, você pode ver em todas as cidades do Brasil. Má gestão de recursos públicos. Já tem pouco dinheiro. Esse é o nome. A administração ainda é problemática. Não, ele fala, não tem falta de recursos. Vejam vocês. O secretário fala, não, o problema não é a falta de recursos, é que a gente não sabe administrar o cara que tem que fazer isso, diz. Gente, é o seguinte, a Prefeitura de Biona, inclusive, nos enviou uma nota hoje, dizendo que sobre essa possível parceria com essa organização civil de interesse público pra administrar, vai pra Câmara agora. Vai. Vamos ver se isso é aprovado. E isso funciona como? Essa instituição... É uma OSCIP, é uma organização social. Ela recebe um valor, aqui ó, se for aprovado, a Prefeitura vai pagar, a Prefeitura paga um valor mensal pra essa instituição fazer a administração. Resolveu o abacaxi que ela não conseguiu resolver. Agora, secretário, o senhor, senhor Sandro Rize, o senhor tem um compromisso com a gente. Se isso não acontecer, a morte vai lhe pegar. Muito bem, vamos fazer o seguinte, o protesto já tá sempre aqui para ouvir vocês aí do outro lado. E nós também...